Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei um desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava, não dei atenção Uma carta alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou que foi o meu grande mal Alguém que sabia de tudo e fez essa maldade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar, me abandonou Foi embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Uma carta alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou que foi o meu grande mal Alguém que sabia de tudo e fez essa maldade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz 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 Eu estou pagando por tudo que fiz